Vocês já sabem o quanto é importante a gente ter fiscais na urna, inclusive porque tem muita urna que pode dar problema no meio do caminho, a gente precisa pedir ali para que seja trocada a urna ou que seja lacrada uma urna, etc. A gente precisa de você, lá no dia 30, durante todo o dia conosco, fiscais do Bolsonaro. Então, se você quer se cadastrar como fiscal, entra aí www.fiscaisdobolsonaro.com.br e seja um fiscal do mito, um fiscal que a gente precisa de você no dia 30.